José Inocêncio, Marcos Palmeira, aceitando o pedido de Aurora, Maluma Der, para compartilhar seus conhecimentos sobre o cacau em Renascer, deixa Ilhéus e passa, uma temporada na Fazenda da Executiva, para cumprir essa missão nos próximos capítulos da novela das 21 horas essa convivência, resultará em uma noite de amor entre os dois desenvolvimento do romance Tudo, começará após um passeio a cavalo, quando José Inocêncio e Aurora se reunirão para jantar, o clima entre eles se tornará mais íntimo conforme a conversa avança, e eles tomam algumas taças de vinho desse modo, Inocêncio aproveitará o momento para contar sua história, e como se envolveu no cultivo do cacau, deixando Aurora cada vez mais interessada. E aí 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 E aí